Vem aí, direto de Minas Gerais, o Trio Federal! Sem você na minha vida, eu estou perdido Sem você na minha estrada, eu não tô com nada Sem você na minha cama, o meu coração reclama Você é tudo que eu preciso, meu mundo, meu paraíso Minha glória, minha fama, com você na minha vida Tudo é diferente, mandou a saudade embora Desse trem que mata a gente, você me traz alegria Te vejo, fico contente, meu coração bate forte Eu ganhei você, que sorte, caiu do céu de presente Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não vou te amar, me deixa em paz por favor Essa noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo o seu calor Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não vou te amar, me deixa em paz por favor Esta noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo o seu calor Sem você na minha vida, eu estou perdido Sem você na minha estrada, eu não tô com nada Sem você na minha cama, o meu coração reclama Você é tudo que eu preciso, meu mundo, meu paraíso Minha glória, minha fama Com você na minha vida, tudo é diferente Andou a saudade embora, esse trem que mata a gente Você me traz alegria, te vejo, fico contente Meu coração bate forte, eu ganhei, você que sorte Caiu do céu de presente Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não vou te amar, me deixa em paz por favor Esta noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo o seu calor Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não vou te amar, me deixa em paz por favor Esta noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo o seu calor Tô sentindo o seu calor